Salve, salve rapaziada! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje vou falar sobre um assunto muito importante Por que? Tem muita gente que vem me perguntar por que compra um ticu-ticu fogoso e quando chega em casa o passarinho esfria Rapaziada, eu vou falar sobre isso e no fim do vídeo eu vou falar algo importante que está acontecendo porque eu não estou postando vídeo todo dia então assiste o vídeo completo e pega as dicas aí que vai ficar top e no fim do vídeo vocês comentam o que achou do vídeo, beleza? Bom rapaziada, por que? vocês pegam o ticu-ticu fogoso e quando chega na sua casa esfria tem vários fatores um deles é se o ticu-ticu for de fêmea Rapaziada, se o passarinho for casado com a fêmea dele na casa do rapaz e ele lhe vender sem a fêmea com certeza esse passarinho vai esfriar é quase que instantâneo por que? é um passarinho casado, dependente de fêmea se você tirar da fêmea, ele vai esfriar outra rapaziada se for um passarinho acostumado à campeada o dono andava direto com esse passarinho você pegou, deixou o passarinho dele em casa sem andar certeza que esse passarinho vai esfriar por que? você tem que seguir o manejo desse passarinho o passarinho não é você que faz o manejo no começo mas sim o passarinho já tem o seu manejo certo se você pegar um passarinho de mata e só deixar em casa vai esfriar, não adianta isso você tem que ir acostumando a ficar só em casa aos poucos não de uma vez o passarinho vai esfriar se você deixar parado o passarinho vai esfriar outra coisa que acontece muito o pessoal pega o passarinho o passarinho já tem a sua alimentação e muda tipo, o passarinho na casa do rapaz lá comia do bom e do melhor tudo que for de proteína e tal ração boa chega na sua casa você bota só o alfiste vai cair o rendimento do passarinho não tem para onde correr você tem que ver isso outra vocês pegam um passarinho rapaziada está quente, está estourado passarinho acostumado com a pareia leva para a sua casa e não tem nada cantando o passarinho vai esfriar porque esse passarinho já é acostumado de pareia é como eu digo o seu manejo vai ser aos poucos o que importa no começo é o manejo do passarinho de como o passarinho é criado beleza? não adianta você querer pegar um passarinho acostumado na baderna e levar para uma casa que ele fique sozinho o passarinho vai esfriar isso é normal não adianta você ah, vou querer tirar de uma hora para a outra não isso é aos poucos outra coisa também se o passarinho for acostumado cantar sozinho ou se ele levar para uma casa que tem 4, 5 cantando vai esfriar o passarinho não é acostumado com aquele manejo isso tudo interfere o passarinho é acostumado lá sozinho lá ele é o rei chega na sua casa tem 3, 4 cantando ele vai esfriar não tem para onde correr aí com o tempo vai se acostumando com esse manejo e tal aí volta a cantar beleza? o negócio é você ter paciência outro fator também que seus passarinhos que você espera na casa do rapaz está cantando muito chega na sua casa e fria é passarinho querer entrar em muda isso acontece muito você pegar um passarinho na casa de um amigo quando chega na sua casa o passarinho quer mudar rapaziada quer mudar? deixa mudar tranquilo bota uma boa alimentação na muda de pena quando o passarinho sair ele já sai pronto não precisa se preocupar bom, mas eu peguei um passarinho na casa do rapaz ontem hoje já friou por conta disso manejo um passarinho que não é manejado ou se não é passarinho de fêmea passarinho acostumado com a pareia isso tudo interfere no resultado do seu passarinho e outra rapaziada eu vejo muita gente postando um vídeo aí de tico-tico pega os passarinhos sofridos os passarinhos feios que doem e quer que o passarinho já canta e já não é assim primeiro vem um bom trato você dando um bom trato para o seu passarinho uma boa alimentação higiene é tudo não adianta você pegar o passarinho botar na gaiola deixar ela jogada a gaiola suja cheia de sujeira água verde seu passarinho não vai render o passarinho está sofrido um passarinho desse provavelmente está cheio de verme tem que o que? dar um remédio de verme fazer um bom trato no passarinho para que ele possa abrir ordem não adianta você pegar um passarinho jogar dele de casa e pá vai cantar não, não é assim outra que eu vi também aí no meu grupo o pessoal ali que pega o tico-tico e deixa dele de casa não anda só bota comida água e bota no máximo para fora pode foguear? pode mas não é todos porque tico-tico é um passarinho que gosta de passeio de mexida você pegar esse passarinho e deixar só dele de casa vai esfriar não tem para onde correr é todos passarinhos se não tiver manejo não vai tem que pegar esse passarinho levar para andar fazer o manejo certinho beleza rapaziada isso é algum motivo que faz com que o tico-tico de vocês fique frio se vocês pegarem esse passarinho fazendo manejo certo vai foguear beleza? bom o que eu disse no começo que ia falar algo importante é sobre isso rapaziada não estou podendo conversar no grupo no grupo do whatsapp porque estou pegando de sete e meia no serviço e só estou largando a nove da noite fica puxado para mim aí eu não estou com tempo nem de estar gravando vídeo todo dia que nem vocês estão vendo só estou postando vídeo dia sem dia não e também para estar conversando estar respondendo beleza rapaziada e também vem muita gente me perguntar dicas que já tem no canal quer foguinho passarinho? pesquisa no canal quer alimentação? tem no canal ah meu passarinho corre para mim o que fazer? tem isso também no canal rapaziada tudo que você imaginar e precisar tem vídeo falando no canal pesquisa que vai ter todos os vídeos que vocês vão querer beleza? então rapaziada eu não estou conversando no grupo por conta disso que eu estou sem tempo e também não estou gravando vídeo todo dia beleza? fique com Deus pegue essa dica aí que garanto que o seu espaço vai foguear tamo junto tudo?